Olá bem pessoal meio-dia e 51 aqui na Espanha no Brasil 7 e 51 da manhã a Cardano perdeu a nossa canaleta virtual de alta agora ela tá dentro da nuvem de shimoku que com certeza vai prender o preço aqui por alguns dias até porque a ela tá com metade do corpo real já para dentro da desse setor mais espesso aqui da nuvem que naturalmente vai exercer uma força gravitacional a Cardano agora que tinha como suporte muito poderoso a linha superior aqui da nuvem de shimoku passa a ter a linha superior da nuvem como uma resistência então ela deve agora muito provavelmente ficar aprisionada aqui congestionada dentro da nuvem para num determinado momento conseguir superar a própria força gravitacional da nuvem vai segurar o preço nessa região entre 2 e 13 2 e 14 e 2 e 50 2 e 60 ela pode ficar tentando namorar beijar aqui a linha superior mas vai ter alguma dificuldade para transpassar a nossa canaleta virtual de alta ficou descaracterizada na projeção de 26 períodos a nuvem a gente chegou parece estar estreitando o que indicia que agora a gente vai sofrer um movimento congestional então pelo menos nos próximos três ou quatro dias e pelo menos é no máximo cinco ou seis dias a gente vai ficar preso aqui dentro da nuvem agora ela vai ficar testando de baixo para cima o o transpasse aqui da linha superior da nuvem e vai ficar pesadinha o trick se ainda se mantém aqui na no terceiro ter entre o terceiro e quarto quadrante da banda superior da métrica os compradores ainda tem algum controle da da Cardano vocês vejam que esse fundo aqui de hoje 20 de setembro ficou ascendente em relação ao Fá agulhada do dia sete de setembro então eu tenho para mim que a Cardano vai fazer uma figura triangular e eventualmente explodir no movimento ascendente já que a própria btc não incursionou para dentro da nuvem de shimoku como eu analisei agora cedo agora btc em 44 654 essa acumulação da ADA vai durar pelo menos de três a cinco dias para aí sim a gente poder analisar o que nível de congestão ela vai fazer dentro da nuvem para poder superar numa explosão ascendente os compradores ainda estão no controle da da Cardano vocês vejam que mesmo com a violência dessa queda já são um dois três quatro quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dez sete dias é de quem dos vendedores só teve a gente só teve dois que andam os compradores dois dois de indecisão que estavam exatamente escalando aqui literalmente a base da canaleta virtual de alta que foi perdida mas mesmo com a violência dessa queda na projeção de 26 períodos a nuvem de shimoku permanece esverdeado o prognóstico para o futuro ainda é de viés de alta pessoal aí a prova disso é que o tricks mal conseguiu migrar para a banda inferior da métrica tanto fica estando permanecendo fixado aqui entre o terceiro e quarto quadrante da banda superior da métrica tá pessoal fica esse registro daqui a pouco eu volto com análise da xrp é lembrando que a essa análise com base na canaleta virtual de alta pertence a seara da análise técnica subjetiva eventualmente esse tipo de análise pode falhar como aconteceu agora o não é um não é um critério de análise técnica objetiva como o cruzamento de uma média móvel curta contra uma longa isso aqui pertence a seara da análise técnica subjetiva e por isso mesmo às vezes não pode não funcionar agora o preço vai congestionar mas o viés para o futuro prognóstico para o futuro ainda de alta já que na projeção a nuvem de shimoku permanece esverdeada e o tricks permanece fixado aqui entre o terceiro e quarto quadrante da banda superior da métrica daqui a pouco eu volto com análise da xrp e vou fazer também TRX e Solana quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço E aí Tchau.